Untavão Well dia! Ah, Thomas meu pouco Oi galera aqui é saúde spinous, tô aqui com o Sonic, diga oi Oi Oi, tô aqui com o Garcia, diga oi Oi Tô aqui com o Gordo desgraçado que eu quero que morra dia oi Oi E aqui o grande protagonista! Mais fodão de todos Mais lindo, néı Que os anabolizet? Eu não sei daundes o que sar transformed Os santo batem muito mó do cabeça Você faz amor com o suco, rapaz, você faz amor com o suco, você faz amor com o suco. Tupo, mostra aí o que o Taz faz no realismo, mostra aí o que ele faz no realismo. Mostra aí o que o Tio Espino faz no Tio Espino. Já vem o Acro com o seu Acro Cantostauro Alpha com chance. Que ele tá fora do castigo. Faça sorte que ele tá fora do castigo, se você me dá uma merda, eu volto pro castigo. Eu sou o protagonista que eu mando nessa porra. Vai, Gabu! Tchau, Gabu! Tchau, Gabu! Só que o Gabu sumiu do nada, Gabu desapareceu. Nem mais no Instagram o cara mais entra. Mas ele comentou nos posts do Dark, então eu não sei que ele tá bem. O que? O que? O que? O que? O que? Acredita que uma pessoa falou que o Acrocançossauro ganhava o doutor Vossauro, o Acrocançossauro da vida real? Tudo, ele falou que ganhava o doutor Vossauro, tem mais chance de ver história. Não, não tá certo. Papel pra quem? Fala rápido, já acabou? Já terminou? É pro Acro! Obrigado. É sempre que tiver crítico o negócio vai ganhar. E acertou, parabéns. Acertou, parabéns. Não, não é nem, é culpa do Azar, culpa do Azar. Já está feito? Já terminou? Já acabamos? Terminou? Rediga! Rápido! Cara, faz vida muito, velho. Eu não grito. Toys, como você vive com esse pai dele? Eu não sou o Derman. Hum, nada. Obrigado. Ok, ainda basta! Ah, então você disse que você faz um pouquinho de fato que ele ia ficar ali? Talvez, sei lá. Ah, então ele é dêbado? Reconfinou que ele é dêbado? Eu não uso bomba, eu uso maconha. Espera aí. Puta, velho. É uma impressão que o Gacha está... Ah, finalmente eu encontrei essa... Porra. Aleluia, obrigado. Boa, Gabu! Boa, Gabu! Bateu! Tesoura. Quase, quase... O Gabu é foda. O Gabu é foda. O Gabu é foda. O Gabu é foda. Beleza, mostra aí pra gente. Mostra aí pra gente que eu vou botar no meio do vídeo, que eu faço. Se o Tupa quiser, na mão. Não tem um dinossauro. Maldito que eu sei que tá tratando pra passar o Alpha. Cara, os Alpha do nada... Mano, antigamente os Alpha morriam com o golpe do Super. É. Vai. Tesoura para o Acre. Ô, Sonny, qual a pergunta aqui pro... Prosíntes que tem entrevista. Pra entrevista. Já pensou em... Já pensou em botar algum dinossauro num lugar de turgindo? Hum... Não, se ele for útil... Porque imagina só, ele pode ser fraco agora, mas amanhã ele pode encontrar um monte. Mãe, é possível? Este acrobatossauro miserável está com força hoje? Não, não é aqui não. É porque tem um amigo meu que disse que quer emprestar... Que disse que tem um dinastia que combina... O Herrera disse que tem um dinastia que talvez combine com você. Acabou. Acabou com o acro, olha isso. Ficou bem! Ah, está errado. Porra, que errou o maluco no chão. Tramou o macossauro. O dinastauro mais esquecido do jogo. Pronto, galera. Mostrei o que vocês fizeram. O urbano vai ganhar, hein? Uh! Eita, olha que merda que fiz, velho! Que bomba! Que legal! Obrigado! Oh, esqueceu! Nossa, cara. Que é isso? Que é isso? É. Eu só apanho, ó. Vamos lá, tesoura. Não. Você vai sofrendo, só parra. Tesoura, também. Mas o Gabu Prime tá voltando pelo menos. Se eu saiba, o Gabu ganhando assim desse mafo só, será que ele vai ganhar de novo? Vamos lá, pedra para o arraio, para o Gabu. Ih, parece que perdeu, hein? Puta merda! Aí vai! Blaze Spin! Ah, não, é o Burn Dash. Tá vendo, mano, o cara é desgastado, que é verdade. O cara pega o time do Acro, é o time mais aleatório, só tem que... Desculpa! Aí vai o Estêvão. Chegou um... Ô, Sônia, cara só, um parente do Fernando. Esqueci o nome dele, não lembrei. Rodrigo, eu sei que não é. Vamos lá. Vamos ver se... Vamos ver se esse Estêvão consegue ver se ele se mata um salzinho com essa mandíbula alta. É engraçado, só eu e o Sônia tamo vendo a batalha, o resto tá pouco se puder. É, tá pouco cagando. Gente, cês tão vendo essa... Cara, gente... Estamos vendo a árvore, estamos vendo a árvore. Mano, eu acabei de chegar a 5K no Toy Quare Edits, cara, você quer que eu fique... Parabéns. Parabéns. O que? Eu não falei que vou comer com mulher? Eu sempre falo isso. Vai, ataque topeira! Vem a topeira. Finalmente, eu tava procurando essa árvore aqui. Essa árvore é o núcleo do multiverso. É linda. Ou seja, tudo que há nela, e essas frutas que tem nela, são orbes, que são de outros multiversos distintos. Se eu comer uma, o que eu tenho? Você acaba construindo um multiverso. Uh, legal! E de novo o Stego bateu. Bom, somente seres cósmicos e ou poderosos infinitos podem entrar dentro dessa dimensão. Mas o problema, as regras são tão estreitas por conta do Rei Escarlate que o King of Multiverse proíbe qualquer entrada. É, eu vou me proibir. Ah, eu não me proibir. A pedra parou. Tá bom. Nada me proíbe. Falaram que era impossível comer essa mulher, hein? Mas eu consegui. Ei! Ou seja, é uma coisa que talvez não vai acontecer. Se o Sam tentar entrar lá, não vai conseguir. Mas se eu tentar ir pra lá, eu consigo. Eu consigo também. Eu não preciso de nada. Tá gordo. Ah, duvido. Você não tem que ter força não. Ah, então é assim? Então você tá desafiando eu, o rei, contra esse dinossauro com uma vela. Você diz rei. Mas o Spinner vai ter que entrar na sua forma Rei Titã por conta que só podem entrar seres cósmicos lá dentro. Ou infinitos. Ou infinitos. Universais, mais ou menos. Ah, nesse caso eu posso entrar de boa. Caso não. Eu posso sim, filho. O Gacha tem que entrar. O Gacha tem que entrar com a arma Devil dele. Do nada, Benita, o Gacha tem que entrar. Ele é rápido? Não, mas tem uma coisa que... Ele é forte, mas ele é com o seguinte. Já que eu vou ser o mais forte do pessoal aqui, ele pensou, vamos botar ele com o dinossauro... Vamos dar pra ele um dos dinossauro mais fortes. Mas peraí, o que aconteceu com o Marcelo, o Rodrigo e a Ana? E agora tem saudade? Ah, tá de boa. Eles estão... Eles estão no pé de Pokémon, tá ligado? Tipo, eles vivem cartões de distância, tá ligado? Um dos Falcões. Do meu time original... Do meu time original tinha outra Raptor e a Paris. E ambos já não estão vendo o time. Não, o Tata, o Tata ainda. Não, o Tata, ele não para o time que eu uso geralmente. Mas eu posso fazer ele. É, na segunda temporada, na segunda parte, pessoal, desse vídeo. Se você tiver vendo esse vídeo, saiba. Se você quiser fazer uma mini mudança pra parte, pra parte, pra próxima parte, escreva nos comentários. Porque aí eu posso fazer mudança, senão eu não vou conseguir fazer mudança. E é a vitória do Gabu. O Gabu pegou a taxa. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Meu pau no seu rabo. Valeu, falou. Meu pau no seu avô. Deixa o que eu gostei. Seu pai adentro. Se inscreva no canal. Cai de boca no meu pau. E se inscreva no canal dos dois amigos meus e desse viado aleatório que eu não quero nem lembrar o nome. Falou! Tchau. Bate. É só bater.